Profissionais selecionados no último edital do programa Mais Médicos começaram a se apresentar para ocupar as vagas deixadas pelos cubanos. De acordo com o Ministério da Saúde, dos mais de 8.300 selecionados até agora, cerca de 1.600 se apresentaram. Alguns até já desistiram. Os últimos dias nesta unidade básica de saúde em Cosmópolis, interior de São Paulo, tem sido assim, sem movimento. Os pacientes não aparecem porque não tem médico. O Clínico-Geral Cubano deixou a cidade há uma semana. O município de Cosmópolis tem 10 unidades básicas de saúde e a saída dos cubanos abriu sete vagas aqui. Com o novo edital do programa Mais Médicos, rapidamente foram selecionados profissionais para ocupar estes postos. Mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, apenas três médicos já confirmaram que vão assumir os cargos. Os outros quatro nem apareceram na cidade. Desistiram antes mesmo de tomar posse. Caroline é um deles. Ela optou por fazer uma residência. Quando eu recebi o contato do gestor, eu já tinha informações de que eu tinha chance de passar nas outras fases da residência. Então eu não achei justo eu entrar, ficar alguns meses e ter que depois sair para fazer minha residência. Os pacientes que eram atendidos pelos cubanos se preocupam. O prazo final para os médicos se apresentarem termina no dia 14 de dezembro. Com bastante médico, a gente está difícil de conseguir atendimento. Agora com menos, a população creio que vai ficar mais preocupada ainda. Para evitar que o atendimento fique comprometido, a Secretaria de Saúde remanejou horários e locais de trabalho de outros médicos. Foi feito o escalonamento da grade de trabalho dos médicos, dos seis médicos que permanecem no programa Mais Médicos no município. E cada unidade tem o dia intercalado da semana para que a gente faça os atendimentos. Outras cidades brasileiras estão seguindo o mesmo caminho. O Rodrigo está há nove dias se revezando em duas unidades de saúde para atender pacientes em Ponta Grossa, interior do Paraná. Fazer as consultas, atender as emergências, renovar as receitas, solicitações de exames, para não deixar ninguém sem assistência.